Tradicional neste ramo, desde 1933, a marca Casa das Essências SS é reconhecida em todo o Brasil e América Latina por sua qualidade e constante inovação em produtos diferenciados no mercado. O fundamental nessa distribuição é a confiança de nossos clientes na Casa das Essências SS. Com produtos diferenciados no mercado, em todo o Brasil e América Latina, tem parceria exclusiva e distribuição da Garama Comércio de Essências Limitada. Mais uma vez, a SS foi a pioneira e disponibilizou em suas bases concentradas neutras, cosméticos, perfumaria, velas e pet. Além dos vídeos explicativos, onde você aprende e tira dúvidas no conforto da sua casa. A Casa das Essências SS busca a máxima aproximação das grifes consagradas e também o desenvolvimento de fragrâncias especiais. A inovação das bases prontas evita desperdícios, facilita o preparo, mantendo a excelência do artesanal. Criamos uma aproximação semanal com nossos clientes através da newsletter, informando lançamentos e promoções. Conheça a qualidade em essências e matérias-primas da Casa das Essências SS. Legenda Adriana Zanotto